Pra todo mundo, hein? O espírito da calura Pra que que era esse buraco? Vamos entrar, eu vou entrar aqui pra ver Mas olha isso, que curioso Olha lá Olha que lindo, velho O dia que eu fiquei com vergonha de gravar pro canal com a minha namorada junto Check Check Fala galera, beleza? Tô aqui eu e a Jéssica Mano, a gente tava fazendo uma trilha aqui e olha quem te achou, cara Dá um salve pra todo mundo, hein? Você vai ver os espíritos da casa O espírito da casa não Cara, olha esse poço aqui, que da hora Caramba, velho Agora a gente vai tentar entrar na casa aqui Confesso que eu tô com um pouco de medo Não sei, tem que arrumar Tem que segurar aí Tem que segurar aí Pera aí Vamos entrar Vamos entrar Eu vou entrar aqui pra ver Mas olha isso, que curioso Que tem aqui dentro Que isso, cara? Tem um mapa do negócio aqui, parece Nossa casa Que doideira Olha isso aqui Credo, que sinistro, mano Que bagulho sinistro Que bagulho sinistro Que bagulho sinistro Ah, vamos entrar Quase cair no poço Você vem também ou você vai ficar? Eu vou ficar Você vai ficar? Eu vou Você não vai comigo não? Não Não Talvez não tenha assombração feia aí Tá, eu entrei na casa Tem uma privada aqui Olha, tá tudo respingado aqui, ó Alguma coisa Você vai deixar eu sozinho? É Dá pra eu sair correndo chamada Poxa Eu tô de guarda aqui, ó Dá licença Cara, a casa é grande Acho que aqui era um armário, talvez O que será que era aqui, hein? Acho que era uma banheira aqui Tem? Olha ali, ó Ralo, ó Tá vendo? Caramba, cara Nossa, tá tudo respingado algumas coisas aqui Aqui era a cozinha Olha aí, ó Por isso que eu não consegui abrir Eles lacraram real a porta aqui, cara Nossa, tem muito quarto aqui Ó, tava pregado aqui, ó Mas aqui a parte de cima não Porque tá assim eu não sei Olha isso, mano Que doideira A parte de fora da casa Oi? Tem gente lá de fora Eu Ah, mano Porra, velho, gelou meu coração aqui, ó Ah, não falo Já tô com... Porra, Jéssica Vamos entrar nessas partes aqui Acho que são os quartos Acho que não faz tanta diferença A diferença não tem Tá É, desenharam coisas zoadas aqui Olha Olha isso Ah, o piso aqui tá todo mole, ó Nossa, cara Nossa, cara Que doideira Que doideira Eu não tô conseguindo abrir aqui Mas eu acho que tá trancado também por fora, ó Eles pregaram tudo aqui, meu Por que que eles pregaram as coisas aqui, hein? É, o filme ontem que eu tava assistindo que era sobre isso Ah, é? O que que você assistiu? Assisti sobrenatural ontem E por que que eles trancavam a casa? Porque eu pus o espírito no sair Creca Sério É, mas é sério Poxa Mas é isso, ó A casinha Que da hora Por onde que eu entrei foi por aqui Doido Fiquei com medo Fiquei com medo real Ai Pronto, conhecemos a casa Que doido Vamos voltar a fazer a trilha? Tem gente que vem aqui sim Porque tem lotinha de cerveja É, então eu vi umas marmitas lá dentro também da casa Marmita? Tinha marmita Bora, é por aqui, ó Vamos voltar E ir lá na outra casa Que agora eu quero descobrir o que que tem na outra casa lá também Ó Vai rápido Olha isso A represona Que da hora, hein? A gente vai lá ver a represa daqui a pouco Olha que lindo, velho Olha que lindo Ui Agora eu filmei Com certeza Eu filmei Não A outra casinha ali, ó Mas sério, eu fiquei com medo daquela casa real, meu Entrar assim, ó Olha o logo, a gente vem aqui, ó Verdade, tem trilha aqui, ó Olha lá É, tá bem destruída mesmo É, tá bem destruída mesmo Credo Olha, não tem nem mais telha Tem um desenho ali, ó Desenhos? Olha lá É mesmo Ah, aqui é menor É bem menor a casa, não? Olha isso que da hora É, provavelmente Cuidado Uma coisa interessante Como a natureza toma conta das coisas, não? Olha isso, meu Ah, é? Olha aquilo Joker Faço, faço, faço Que doido, mano Aí, conhecemos duas casinhas destruídas hoje Vamos conhecer a represa agora Vai, vamos ver se não vai cair Agora eu tô com medo Vai Vai Agora tá dando medo real Vai, Jessica Boa Nossa, é muito boa Olha de peixinho aqui, dá pra ver Já dá pra ver os peixinhos ali nadando Olha isso, cara É de peixe Vou tentar filmar os peixinhos Ai, ai Oi, eu venho pescar aqui um dia E aí